Música Esta foi a maneira que encontramos de homenagear você no seu aniversário. Uma mensagem que fala de amor, de fé, de esperança e sobretudo da presença de Deus em nossas vidas. Queremos dar glórias e louvores neste dia a uma pessoa amiga e companheira, você. Queremos desejar essas palavras cheias de carinho, exaltando o Deus glorioso que rege a vida de todos nós. E hoje em especial, a sua. Valorize tudo o que você tem. Cante, exalte e glorifique ao Senhor por mais este ano que lhe é dado, com muito amor e grandes bênçãos. Renove-se a cada instante vivido. Coloque em seu coração tudo o que necessitas para viver feliz e em harmonia. Que sejam abençoados todos os dons e qualidades que você possui, pois você é um presente do Senhor para todos nós que somos seus irmãos em Cristo Jesus. Neste seu aniversário, nos sentimos presenteados por ter você conosco, uma pessoa boa, cheia de virtudes e de um coração acolhedor. Graças ao Senhor por você existir e que continue sendo esta pessoa iluminada no meio de nós. Que nossa mensagem entre em seu coração para enriquecer você de glórias e de alegrias. Parabéns pelo seu aniversário. Seja a minha intenção, seja o meu agir. Tua palavra é luz para o meu agir. Esta foi a maneira que encontramos de homenagear você no seu aniversário. Uma mensagem que fala de amor, de fé, de esperança e, sobretudo, da presença de Deus em nossas vidas. Queremos dar glórias e louvores neste dia a uma pessoa amiga e companheira. Você. Queremos desejar essas palavras cheias de carinho, exaltando Deus glorioso que rege a vida de todos nós. E hoje, em especial, a sua. Valorize tudo o que você tem. Cante, exalte e glorifique ao Senhor.